Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu vou tratar de um assunto que todo mundo gosta, cuidar com a pele. Vou falar de um hidratante facial, que é da Cera V, esse produtinho aqui. Gente, o meu produto tá aqui ainda, tá? Tá aqui. Mas ele rende demais, tá? Ele contém 200 gramas e é um creme muito hidratante. Essa versão aqui, ela tanto funciona pro rosto como pra pele. Mas como é um produto que não é lá essas coisas de barato, muito pelo contrário, ele tem um valor muito elevado, né? Pra sua grande maioria da população, mas é um investimento, tá? Então, eu resolvi investir nesse produto pra cuidar da minha pele e do meu rosto. Então, eu uso esse creme no meu rosto, tá? Mas se você quiser comprar pra estar utilizando no seu corpo, fique à vontade. Esse creme aqui, da Cera V, ele informa que ele é um creme hidratante pra pele seca e extra seca. Aí você vai falar, Elaine, mas a minha pele é oleosa. Então, eu não vou comprar esse produto porque vai ficar muito, muito, muito... Meu rosto faz sensação de melequento, porque normalmente pra quem tem a pele seca, né? É muita potência na sua hidratação. Mas, gente, a minha pele é mista. E eu utilizo esse creme também no verão. Eu moro aqui no Rio e aqui no verão, vocês sabem que é um sol pra cada um, né? Não dá. Então, não tem esse problema de estar com a pele escorrendo, com a sensação de suja, por conta do creme hidratante, tá? É um creme muito gentil. Ele hidrata sem você sentir que tem produto na sua pele. Ele adere muito bem. Ele penetra muito bem na sua pele. Então, se você encontrar essa versão de pele seca e extra seca na farmácia, tem versão pequena também agora, né? Se eu não me engano, são 50 gramas. Se você não quer comprar esse de 200, que é um tamanho maior, você pode comprar essa de 50 gramas pra poder ver se você vai gostar, se vai fazer bem pra você estar utilizando esse produto durante todo o ano ou não. Esse produto informa o seguinte, ele hidrata, ajuda a restaurar a barreira protetora da pele do seu rosto e do seu corpo. Ele contém 3 ceramidas essenciais e ácido hialurônico. Então, ele vai hidratar muito a sua pele, tá? É um produto muito leve mesmo, ó. E eu vou espalhar essa quantidade no meu rosto. Gente, ele é muito leve, tá? Ele tem aparência porque ele é grosso, né? A textura grossa de que ele não vai aderir muito bem, mas ele hidrata muito e em pouco tempo, ó, já some na sua pele. Já some, já aderiu. Então, assim, é muito gostosa a sensação, tá? De tá passando esse produto, você sente a pele um... Uma película de hidratação muito agradável. E já secou. Quando seca, você não sente absolutamente nada, gente. Você não sente nada, nada mesmo. Parece que você não passou nada na sua pele. Mas você sente que a sua pele tá hidratada, sabe? Tá gostosa o toque. É muito boa. Já secou. Embaixo já secou. Então, o pouco que eu ainda sinto no meu dedo, eu coloco aqui nos meus olhos, tá? Mas eu não passo muito, eu passo o restinho pra não dar algum tipo de problema, né? Porque o fabricante não informa que esse produto pode ser colocado na pálpebra, né? Eu que coloco de abusada, tá? Mas eu adoro esse hidratante. Eu tenho ele há mais de um ano e eu utilizo ele todos os dias, gente. Mas ele rende demais, demais. E assim, é um produto muito bom. Ele é caro. Se eu não me engano, eu acho que eu paguei 60 ou 70. Não me recordo. Mas eu vou deixar aqui o valor de alguma drogaria que eu encontrar na internet. O valor atual, tá bem? Mas assim, é um produto muito gostoso de aplicar na pele. E a pele, ó, você não sente pegajoso, você não sente, tá? É muito gostosa a situação de hidratação que ela tem. Muito agradável, tá? E também não tem perfume. Então, você que tem alergia, não gosta de fragrância e quer ter um hidratante tanto facial quanto corporal para cuidar da sua linda pele, utilize esse daqui, gente, da CeraVe. CeraVe é um produto muito, muito, realmente que cuida da sua pele profundamente, tá? É um produto que é testado e não é um cosmético. Então, ele tem mais propriedades de cuidado internos na sua camada da pele. Então, você sente hidratação por muito mais tempo na sua pele. É maravilhoso, tá? E também tem aqui no canal a resenha da loção da CeraVe, tá? Que é um conjunto. A limpeza facial ou corporal e a hidratação. Pra quem ainda não viu, vou deixar aqui embaixo no box de informações o link da resenha de hidratação na pele, tá bem? Então, é isso, pessoal. Pessoal, esse produto aqui é maravilhoso. Se você já utilizou, comente aqui abaixo. Se você não causou e quer usar, quer experimentar, comente também que eu quero saber, tá? Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!